Bomba do C10 Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tu tem uma cara de quem vai f***er minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, 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 ah Tu tem uma cara de quem vai f***er minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, ah Tu tem uma cara de quem vai f***er minha vida No seu olhar é um caminho sem saída Chama! Acertei, produção! Explodiu! Assim! E já não tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já não tá sabendo que eu sou da bagaceira Que eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tu tem uma cara de quem vai f***er minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, ah Tu tem uma cara de quem vai f***er minha vida No seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Ah, ah, ah E eu só entro Essa é Brasil! Essa é sucesso! E nós impressão! E mandou aia! E sorrência! Tu tem a cara, hein! De quem vai f***er minha vida! Mas o sucesso nosso aí, hein! Era essa impressão! E chorou! Chorou! Música Encontrei um jogo novo lá na internet Que me dá dinheiro pra sair com as feringuete Final de semana eu tô na condição A deslizeira agora é vida de patrão Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar tem amor e tem carinho Bebê! Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar tem amor e tem carinho Bebê! E chorou! E chorou! E chorou! E chorou! Encontrei um jogo novo lá na internet Que me dá dinheiro pra sair com as feringuete Final de semana eu tô na condição A deslizeira agora é vida de patrão Encontrei um jogo novo lá na internet Que me dá dinheiro pra sair com as feringuete Final de semana eu tô na condição A deslizeira agora é vida de patrão Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar tem amor e tem carinho Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar oh 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 Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar tem amor e tem carinho Sobe foguetinho! Sobe foguetinho! Se hoje eu ganhar tem amor e tem carinho Bebê! Chama! Penas impressão! Você não tá entendendo não! Penas impressão! толя end Tá de novo bebendo, coração tá doendo Tá chorando, sofrendo, porque quer Você sempre se entrega a quem nunca enxerga Mulherão da porra que tu é Ah, se você deixar, eu vou te amar Como ninguém amar, te amo Custa nada tentar, é só tu me dar Um tiquinho do seu amor Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu Tu já deu tanta chance pra quem não mereceu Tenta eu, tenta eu, tenta eu Tu só tá sofrendo porque não me escolheu Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu Tu já deu tanta chance pra quem não mereceu Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu Tu só tá sofrendo porque não me escolheu Olha o swing, olha a pegada, vem nessa impressão, vem nessa impressão Tá de novo bebendo, coração tá doendo, tá chorando, sofrendo Porque quer, você sempre se entrega, a quem nunca enxerga O melhorão da porra que tu é Ah, se você deixar, eu vou te amar, como ninguém amar, te amo Custa nada, tenta, é só tu me dar, um tiquinho do seu amor Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu, tu já deu tanta chance pra quem não mereceu Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu, tu só tá sofrendo porque não me escolheu Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu, tu já deu tanta chance pra quem não mereceu Tenta eu, tenta eu, tenta eu, tenta eu, tu só tá sofrendo porque não me escolheu Tem que respeitar, tem que respeitar a pressão, vem nessa impressão Tenta eu, 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 tent Se não for Se tu fecha os olhos agora e vai morrer Ouve o CD aí A cena tá por cima com a falcão Rebolando de vaca Vai sentando, vai sentando Vem o CD aí Paredinha, mete, mete Chama, babá Arredou que baracou Chama Paredinha, pega chão É noção da partida do tempo, xareca Que o pau vai quebrar no centro, balançando De um lado pro outro, do quarto pra sala Na sala pra lá, nós dois se embalando Ninguém fica parado Ninguém fica parado E aí Se tu fecha os olhos agora e vai morrer Rasga A cena tá por cima com a falcão Rebolando de vaca Vai sentando, vai sentando Chama Chama Montando arrombadora Arrombando tudo Arrindo e braçã, bebê Vem o cara com a falcão 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 Todo mundo perguntando Vem o cara com a falcão Vem o cara com a falcão Vem o cara com a falcão Tu começou a ganhar dinheiro Posta foto Viajando Pega o uísque do máscara Essa novinha tá luxando Todo mundo perguntando Donde veio tanto dinheiro Vem o cara com a falcão Ela tem privacione Posta foto sensual Pra ganhar o seu dinheiro Vitória, o corte e vinte Vem que respeita Replays musicais Chama Alô, minuto da música Alô, Rominho Quem chorou? É na Zembrezamba, papai O som dos vários redões Dinheiro nós não tem nenhum É paixão não feito Tem com força, menino Tenho as impressões E por você eu bebo mal E canudinho E atravesso o rolo norte Deixote Entro descalço no vulcão Em euro-pissão Faço de tudo Pra ganhar seu coração Alô, minuto da música Jujuba, musica Certei, produção Bora, Luiz, mala Chama Bateu em foco Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Marilha tua Te deram toda pra mim O teu olhar E o teu carisma Me pegaram bem de jeito Estava orando Do lado esquerdo do peito O cara que Não queria mais amar Quero nem saber Se tem neguinho Já de olho em você Se está fechado A porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação E pago pra ver Tenta entender Olha que quero você E por você Eu bebo o mar Fica nudinho E atravesso o polo norte De short Metro descalço no vulcão Em euro-pissão Passo de tudo E roubo seu coração E por você Eu bebo o mar Fica nudinho E atravesso o polo norte De short Metro descalço no vulcão Em euro-pissão Faço um assalto E roubo o seu coração Pena as impressão Olha o seu vinho Olha a pega Parredo ou pega a chão Quem chorou? Quero nem saber Se tem neguinho Já de olho em você Se está fechado A porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação Pago pra ver Tenta entender E quero você E por você Eu bebo o mar Fica nudinho E atravesso o polo norte De short Metro descalço no vulcão Em euro-pissão Faço um assalto E roubo o seu coração E por você Eu bebo o mar Fica nudinho E atravesso o polo norte De short Metro descalço no vulcão Em euro-pissão Faço um assalto E roubo o seu coração Alô, Darlan, meu filho E Saru Alô, Ivanísio Chama Eu não é essa impressão, bebê Carvajó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Isso não é bebo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fuge no cavaco Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é o interesse E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Vou botar lenha na fogueira e chamar a gata pra dançar Aumenta o paredão, eu desce o rabetão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Ou vem correndozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Vou botar lenha na fogueira e chamar a gata pra dançar Aumenta o paredão, eu desce o rabetão Quando toca o piseiro, ela desce até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Ou vem correndozinho que é farra todo dia Pisa do piseiro Pisa do piseiro Pisa do cariri Chama Minuto da música Alô Romildo Júnior Alô Romildo Júnior E chorou Vem correndozinho que é pressão papá Já aluguei a chacra e já chamei as novinhas Só as selecionadas Só as topi de linha Aumenta o paredão que a putaria é de verdade Empurra o whisky nela pra ela ficar A... Perilinha Aumenta o paredão que a putaria é de verdade Empurra o whisky nela pra ela ficar à vontade Já aluguei a chacra e já chamei as novinhas Só as selecionadas Só as topi de linha Aumenta o paredão que a putaria é de verdade Empurra o whisky nela pra ela ficar à vontade Perilinha Aumenta o paredão que a putaria é de verdade Empurra o whisky nela pra ela ficar à vontade Pegando o paredão Para a J.D.H. Estoura aí, papai Aumenta o whisky nela pra ela ficar à vontade Eu vou demonstrar Eu vou demonstrar Eu vou demonstrar Eu vou demonstrar Botana arrumadora Alô, G.F. em C.D.E.S. Tiaguinho em C.D.E.S É nossa impressão Olha a pressão no paredão, papai Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores padricinhas E o pai de grife, ela tem de monteirão Não sai da picha que carro não pega avião Ela tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar E calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar E aí? O coroa da lancha E quer saber como tem a Fernanda E o quê? Ou faz um pix que ela ama Ou manda um pix que ela ama É só mandar um pix O coroa da lancha E quer saber como tem a Fernanda E o quê? Ou faz um pix que ela ama Ou manda um pix que ela ama É só abrir a conta E mandar um pix, bebê Alô, piseiro diferencial Alô, cu da música E chorou Ela é do tipo blogueirinha Olha só, anda com as melhores padricinhas O pai de grife, ela tem de monteirão Não sai da picha que carro não pega avião Ela tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar E calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar E o quê? O coroa da lancha E quer saber como tem a Fernanda Faz o quê? Ou faz um pix que ela ama Ou manda um pix que ela ama Olha aqui o coroa da lancha E quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda um pix que ela ama Olha aqui o coroa da lancha E quer saber como tem a Fernanda E quer saber como tem a Fernanda Faz o quê? Faz o pix que ela ama Ou manda um pix que ela ama É só mandar a conta, papai Ah, papai Oh, 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 oh O Wesley Cedes Bruno Cedes de Jurema Norte Chama, papai Eres e pressa Tem que respeitar a pressa, papai Aê, já não tá mais junto Acabou, acabou de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade E aí, chama! E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Vem, bebê! Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela descidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E aí, a gente já não tá mais junto Acabou, acabou de tudo Mas não é, mas não é Porque eu já te esqueci E eu sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade E alô, meu ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha, vai Dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela descidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chama na pressão, bebê Alô, seu clara, cê bem Alô, velhinha, cê bem Isso era nóis que é sucesso, papai Chama, bebê Ela se pressou Você não tá entendendo, não Quem chorou? E chorou? Bíblia Ritorrãozinho, que abraçou, papai Black CDs Lourdes CDs Chama Alô, Beludinho Jujuba Music Acertei, produção Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim E o rio já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 Olha que eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim E o rio já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 O nome dele é Renan Rôga O chegadinho do papai Eu não aceito É, tem jeito não Acertou e encheu meu coração Fiquei sem atitude, nem pude dizer não E eu me vejo apaixonado por você Qual o segredo que me prendeu a você? Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em mim No mel da tua boca eu já me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em mim No mel da tua boca eu já me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três daqui a nove vezes E eu me vejo apaixonado por você Qual o segredo que me prendeu a você? Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em mim No mel da tua boca eu já me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três Só sei que teu sorriso me ganhou de vez Com esses olhos lindos já não penso mais em mim No mel da tua boca eu já me viciei Esse amor nós vamos dividir pra três daqui a nove vezes Acertei produção Olha que eu tava no piseiro, me bati com uma novinha Ela é muito safada e muito soltinha Com cara de safada ela me olhou Olha só o que falou E mamarra de bandido menos pra sair comigo E pra levar eu pro calor Você vai pedir por favor então Pede que eu te dou, pede que eu te dou Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Carreta evolução Carreta manilmo Olha que eu tava no piseiro, me bati com uma novinha É muito safada e muito soltinha Com cara de safada ela me olhou Olha só o que falou E mamarra de bandido menos pra sair comigo E pra levar eu pro calor Você vai pedir por favor então Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor 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 Cheia de mania, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Talvez sim seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Chama! Eu quero! Didi, 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 didi Didi, didi, didi Didi, didi, didi Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar E essa barra quer gostar de você Quem sabe dança, quem não sabe só balança Falou meu parceiro Chiquinho E só era papá Menos e pressão Bora lá gente, vamos lá Vem! Vem! Isso é o Mundo Céclado e Léa Show Vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria viu Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alôzão pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão You, você me machucou, veio meu coração Uh, 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 uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.